Toma 10 miligramas pra dormir, duas doses na festa pra animar Essa verde é pra te fazer sorrir, ainda tem outra boa pra estudar 10 miligramas pra dormir, duas doses na festa pra animar Essa verde é pra te fazer sorrir, ainda tem outra boa pra estudar Moça, calma que tudo já passou E o tempo ainda leva a sua dor E por falar em tempo, que feliz coincidência Trago aqui este produto da mais fina Procetens Renew, Rewind, Glimbotox, Dermacare Pristick, Luvox, Conupin, Navotax Que delícia de certeza Mentem sana e beleza Mesmo pra um corpo franzino Lhe sorrir, pois o destino Já que tem à disposição Whey protein para a massa muscular Power whitening para o dente clarear Cirurgia, aparelho, massagem, medicamentos Do cabelo ao tom dozeiro Um devido tratamento Um adequado procedimento Tua beleza é afrumada Tua mente é afinada Pra sentir-se bem aqui Mas sendo assim A tristeza lhe vier Sendo assim A ansiedade te despir Se os receios vêm na porta te acordar E se os gritos vêm nos sonhos te acordar Você ainda pode Toma dez miligramas pra dormir Duas doses na festa pra animar Essa verde é pra te fazer sorrir Ainda tem outra boa pra estudar Vê que linda que a vida se tornou Toma dez miligramas pra dormir Toma dez miligramas pra dormir Duas doses na festa pra animar Essa verde é pra te fazer sorrir, ainda tem outra boa pra estudar Toma 10 miligramas pra dormir, duas doses na festa pra animar Essa verde é pra te fazer sorrir, ainda tem outra boa pra estudar